Curiosidade sobre a série T-Big Bang Theory T-Big Bang Theory foi criada por Shuk Lohri e Bill Prady, em 2007, durando até 2019, com um total de 12 temporadas. O título da série, T-Big Bang Theory, se refere à teoria científica do Big Bang, que explica a origem do universo. O elenco principal da série, é composto por Jim Parsons, Seudon, Joni Galecki, Leonardo, Kalei Kwoku, Penny, Simon Elberg, Oward, Kunal Nayar, Raj, e Mayim Bialik, Ami. Antes de interpretar Seudon, Jim Parsons quase desistiu da carreira de ator.